No início do ano, as pessoas tendem a refletir mais sobre suas vidas, emoções e questões existenciais. E a campanha Janeiro Branco chama a atenção da sociedade para a necessidade de cuidar da saúde mental e emocional. É importante saber que o assunto é muito mais do que um tema que está na moda, é uma necessidade urgente. A Carol é terapeuta e traz alternativas para tentar ajudar as pessoas a alcançar um equilíbrio físico e emocional. A terapia holística integrativa, ela cuida do bem-estar como um todo do paciente. Às vezes ele chega aqui com um problema de ansiedade que ele não sabe cadê o gatilho dele. E aí quando a gente chega, vai ter uma conversa terapêutica primeiro para a gente poder definir qual é a estratégia melhor de tratamento para esse cliente. A gente pode utilizar de diversas terapias integrativas e ainda tem o devezinho de casa também. Técnicas que têm ajudado muitas pessoas a superar questões psicológicas e emocionais que proporcionam o relaxamento da mente e do corpo. O mês de janeiro é um mês que a gente fala sobre saúde mental. E há muito tempo atrás as pessoas rotulavam muito a saúde mental e diziam que algumas terapias eram apenas frescura das pessoas que estavam passando por momentos de dificuldade. E hoje em dia, cada vez mais pessoas que nos rodeiam estão dependentes emocionalmente, de carinho, de cuidados e de cuidados especializados. E é por isso que eu me dirigi até o Espaço Energia para tratar um pouco de mim, cuidar um pouco de mim. E a palavra tratamento vem disso, de cuidar daquilo que não está legal em ti, nas pessoas e nos outros. Eu lembro mais para a minha vida que eu estava quase surtando no auge do esgotamento mental e aquilo ali estava me deixando assim, não conseguia mais fazer nada na minha vida. E aí eu fiz a barra de acesso, que foi a virada de chave da minha vida. Foi quando eu dei de emprego, quando eu resolvi dedicar mais tempo para mim. E quando eu voltei, eu senti aquele sentimento de que eu estava vivendo. Porque eu estava, até a gente brinca aqui com o Carol, que eu estava apenas existindo, eu não tinha mais vida. Eu ficava fazendo as coisas por fazer. No Brasil, existem diversas terapias integrativas que fazem parte do Sistema Único de Saúde, possibilitando que mais pessoas tenham acesso a terapias não medicamentosas, para manterem a mente e o corpo são. Entre elas, a yoga, fitoterapia, acupuntura, cromoterapia, dança circular e a meditação. Para ter acesso às terapias alternativas gratuitas disponíveis no SUS, você precisa se dirigir à unidade básica de saúde do seu bairro ou qualquer outra unidade mais próxima e verificar a disponibilidade de atividades, pois nem todas oferecem o mesmo número de terapias da lista.